Que unha, minha chã? Vem cá, Zé do caixão. Larga essa chupeta do cão, homem! Solta esse cigarro, vá. Tu veio fazer o que aqui? Trocar, vender? Vender, trocar. Tu gosta mais de trocar ou de vender? De vender, celular. O negócio de trocar não é comigo, não. Trocar não é com você? Não. E essa sua unha é para quê? Uma arma? Faz mal. É, lubisome. É o lubisome. É... Eita, tu é o lubisome? É, isso mesmo. Isso é para azunhar as costas da gatinha? Pode ser também, serve. A gente tem umas gatinhas lá na televisão querendo ser azunhadas, miau. Aí eu agradeço. Eita, mas não veio trocar. É azunho. Redisessado, sabe o que é redisessado? Não. Sabe o que é redisessado não? É só as pedras... É só as pedras... É só as pedras... O rei Galagoano, terra de Maraçal. Um beijo, meu avô. Tchau. Vamos, vamos botar p****. Alugar o... 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 o Rei Pelé. Eu gosto de gente que pensa grande. Ele quer fazer meu programa dentro do Rei Pelé. Bora. É, é. É só as pedras... preciosas. Preciosa. Só as pedras. Cessada. Ô, Edição. Tomei um banho agora, Magia. Tomei um banho agora. Agora eu tomei um banho. Você vai tomar banho. Edição, coloca aí. Será quente, né? Será quente, né? É mulher. Vou lá. É pior ainda. É a pôde. Uma hora eu consigo sair daqui. Jardel. Coloca aí, cabeça de gelo. Jolha pedra. Tu viu? Porrão da gota. Vai, Magia, vai. Ah, não. Aqui não tem, não. Que troca, não. Só que vende. Aqui não tem quem troca. Se o nome da feira é a feira do troca, como é que tu não troca? Tu agora que tá na televisão vai dizer que não troca? Não. Só vende, só. Mas tu já trocasse? Não. O senhor já trocou? Não, também não, Dani. Tu já trocasse? Não, troquei não. O senhor já trocou? Olha, tô olhando só pra você. Você é muito linda. Com essa propaganda que você tá fazendo aqui na feira, você merece muito ouro, porque você é demais. É demais. Pode fazer o final, viu, Jardel? Ai! É o quê? Você é muito legal. Sou muito legal. Resumindo. Pode ir. Com prazer. Prazer, viu? Isso, tudo certo. Tá. Já vi, né? Já vi, né? E apoio. É ele.